A segurança no entorno e nas estações da Supervia foi o tema da audiência pública da CPI dos TRANS, que contou com a presença de representantes da AGTRANSP, CETRANS, Polícia Militar do Estado do Rio e da Supervia. Na apresentação do Major da PM, Carlos Henrique Cossenza, dados sobre a Operação Estação Segura, que foi criada a partir da solicitação da CPI e, entre abril e junho deste ano, resultou na prisão de 20 pessoas, apreensão de grande quantidade de armas e drogas, além de veículos, radiotransmissores e cabos de energia elétrica. Presidente da CPI, a deputada Lucinha, falou sobre as operações realizadas pela Polícia Militar e explicou sobre o RAF, Registro de Autorização de Funcionamento Concedido aos Ferros Velhos que atuam no Estado. Essas operações estão sendo feitas pontualmente, de acordo com a mancha marginal, levando em conta também os dados da Supervia e da quantidade de furtos de cabos em determinadas áreas. Isso são operações pontuais. Eles entram, fazem abordagem, fazem a vistoria no entorno também, que tem ferro velho, a questão do tráfico de drogas e ali é feita aquela operação. Aí, daqui a 15, 20 dias, vão para outro lugar para fazer outra operação. O que nós sugerimos aqui, em termos da CPI, é que essa força-tarefa seja, vamos dizer assim, periódica. Não apenas porque a mancha criminal está em determinada área, Mangueira, São Cristóvão, Maracanã. Independente de onde está a mancha criminal, essa força-tarefa por parte da Polícia Militar tem que acontecer nos outros ramais, não só no ramal, às vezes, da Baixada ou da Zona Oeste, mas fazer isso pontualmente, como se fosse uma rotina. Porque para evitar o furto de cabos, tem que ter a presença do poder público, no caso, as instituições da Polícia Militar e da Polícia Civil. A Secretaria da Polícia Civil, que é o representante da Polícia Civil, esteve aqui, e eles criaram o tal do RAF, que é o Registro Administrativo de Funcionamento, que todos os ferros velhos vão ter que ter a partir do dia 17 de agosto. Com isso, quem não tiver esse RAF, não vai poder funcionar. E esse registro vai ser dado pela Delegacia de Roubos e Furtos. Quer dizer, as delegacias locais vão fazer o quê? Vão atender a demanda da Superv em termos de roubo de furto de cabos, mas só a Delegacia de Roubos e Furtos que vai poder emitir esse tal de RAF. É claro que se você tem um órgão específico que vai emitir esse tal de RAF para impedir esse funcionamento desses estabelecimentos, que por ventura tenham comprado esse material de furto de cabos, automaticamente você vai deixar de existir. O deputado Luiz Paulo citou que no Programa de Infraestrutura da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, que direciona os investimentos do governo do Estado, só há o metrô leve da baixada, e citou a importância do funcionamento de todo o sistema de transporte de passageiros metropolitano. A LDO definiu os eixos de investimento que o governo do Estado mandou. E no segmento, claro, ela tem educação, tem saúde, tem segurança pública, tudo bem. Mas naquele programa que ele chama de infraestrutura, sob o ponto de vista de transporte, só tem o metrô leve da baixada. Como é que você vai pensar em metrô leve da baixada sem os três funcionando? Então, obrigatoriamente, dentro desse eixo infraestrutura, deixa lá o metrô leve, nada contra o metrô leve. Mas mais importante agora é o sistema de transporte de passageiros metropolitano. Não é valor, é abrir esta meta para que na lei de orçamento anual, a famosa LOA, que chega aqui até 30 de setembro, quando ela for a pauta para ser emendada, aí a gente pode fazer emenda de valor. Porque também aí a gente vai ter o relatório da CPI para nos municiar melhor sobre esses temas de valores. Tchau, tchau.